Notícia, dois homens procurados pela polícia por tentativa de homicídio em Poço Redondo quando invadiram a casa para matar um desafeto e conseguiram fugir após o confronto com policiais do batalhão da Caatinga. Eles foram localizados em Nossa Senhora do Socorro na operação para tentar prendê-los mais uma vez. A polícia deu voz de prisão, mas pela segunda vez houve confronto com os policiais e os dois morreram. Vocês vão conferir outras informações desse caso com o repórter Marcos Couto. Vem comigo? Põe na cena. Os dois homens que aparecem nessa imagem são Bruno dos Santos, de 33 anos, e Ricardo dos Santos, de 44. Eles morreram em confronto com os policiais do COP no município de Nossa Senhora do Socorro. Eles estavam em uma residência no Conjunto Parque dos Faróis. Uma investigação que surgiu no município de Poço Redondo chegou aos dois suspeitos. Os mesmos eram investigados de tentar matar um cidadão. O crime teria ocorrido no dia 21 de setembro do ano passado. Mas os dois homens começaram a ser investigados. E os policiais civis encontraram em uma residência os dois, Bruno e Ricardo, que reagiram à voz de prisão e trocaram tiros com a polícia. Eles estavam com mandado de prisão preventiva decretada pelo juiz de direito da comarca de Poço Redondo, pelos crimes de invasão do domicílio, dano e tentativa de homicídio. No dia 21 de setembro do ano passado, esses indivíduos ingressaram em uma residência com o escopo de ceifar a vida do proprietário, o qual não se encontrava no local. Então eles passaram a quebrar toda a mobília da residência, onde se encontravam duas mulheres. Ato contínuo, um outro familiar do sexo masculino do morador dessa residência se aproximou para ver do que se tratava e eles passaram a desferir disparos de arma de fogo em desfavor desse senhor que se aproximou da residência. Nesse diapasão, as guarnições da CIOPAC já haviam sido acionadas e chegaram ao local. A ocasião na qual os indivíduos empreenderam fuga em uma motocicleta. As guarnições da Caatinga empreenderam a devida perseguição, tendo eles efetuados disparos em desfavor dos policiais militares e se bemnearam em um matagal, não tendo sido localizados naquele momento, apesar das diligências incessantes efetuadas pela equipe da CIOPAC. Posteriormente, os policiais foram até a residência do Bruno, isso em setembro do ano passado, onde foi localizado centenas de munições de calibre 9mm. Após esse fato, eles se evadiram da comarca do Poço Redondo e após um trabalho de inteligência entre o COPE Adipol e o núcleo de inteligência da companhia de Caatinga, eles foram localizados aqui no Parque dos Faróis, onde na manhã de hoje os policiais do COPE tentaram dar cumprimento a esses mandatos de prisão, tendo eles reagido à abordagem policial e foram alvejados e apesar de prontamente socorridos, evoluíram a óbito. Os policiais do COPE continuam o trabalho investigativo para saber se esses dois homens, Bruno e Ricardo, têm ramificações no município de Nossa Senhora do Socorro. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de André Múmia, apoio de Cristiano Souza, repórter Marcos Couto.